A edificação mudava uma porção de coisas, era impressionante o detalhe do Ney nas coisinhas pequenas que se tornavam grandes. Era emocionante trabalhar e fazer a vida da Linda, que era viver aquela coisa triste, a gente sabendo que aquilo tinha sido verdade. E seis aulas de dança em seis semanas? Foi muito gostoso. Quando eu li o texto, eu achei maravilhoso, porque eu gosto dessas coisas assim, de ser uma verdade, de não ser uma coisa exagerada, nada. Então, é muito humana aquela história. E encontrei um colega que a gente criou uma cinturinha tão grande, o Tuca e eu, né? Nós fizemos essa peça com muito amor. Então, a gente aprendeu a dança junto com o Carlinhos de Jesus. Vamos dançar? Bom, agora eu não tenho como recusar, né? Mas, de jeito nenhum. O constronto social foi inventado por Vernon Kastner e rapidamente se tornou a popular desculpa musical para se esfregar a virilha em alguém de quem se gosta sem ser preso. Você acaba com a magia de qualquer dança. Essa é a magia da dança. E a gente se emociona muito fazendo a peça, vendo as pessoas na plateia se emocionarem junto com a gente, né? E o carinho do público no final é uma coisa que... é um abraço na gente. Bom, Sueli, a gente vai dar uma paradinha e, na sequência, mais curiosidades, mais histórias de Sueli Franco para você. Não saia daí! Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa. Hoje, conversando com a atriz Sueli Franco. Sueli, no bloco anterior nós falávamos sobre teatro, agora vamos falar sobre televisão. Você fez muitas novelas e minisséries, né? Como a gente estava falando, várias novelas. Além da Tupi, você passou pela Manchete, pela TV Rio, Bandeirantes, pela Globo, enfim. Vários trabalhos de sucesso aqui, ó. O Espigão, Cuca Legal, Estúpido Cupido, Guerra do Sexo, Baila Comigo, O Cravo e a Rosa, O Sabo da Paixão, A Favorito, dentre outros, né? Eu tenho certeza que já te fizeram essa pergunta várias vezes. Mas existe um personagem que te deu mais prazer em interpretar? Eu amo representar. Então, qualquer personagem que eu faço, eu faço com todo amor, eu faço com todo carinho. Agora, tem aqueles que atingem mais o público, né? Como o Cravo e a Rosa. Até hoje, me falam da Dona Mimosa. Eu tenho uma coisa muito engraçada, que eu fui fazer um filme lá em Minas Gerais, que ainda não estreou, A Professora Maluquinha. E a gente tava lá, e uma porção de gente pra pedir autógrafo e tal, e um rapaz virou pra mim e disse que, ai, que bom, conheci você, adorei o Cravo que é a Rosa. Olha, mas, ai, que bom, você é mais fofinha do que uma leitoa. Foi um elogio, assim, maravilhoso. Bem, Sueli, além de fofinho, eu fiquei sabendo que você foi uma certinha do Lalau. Como é que é essa história? Havia um concurso pra escolha da belezura? Não, não, não tinha concurso. Era o Sérgio Porto que fazia, que escolhia. As pessoas que trabalhavam na noite, nessa época, eu tava fazendo o show do Carlos Machado. Carlos Machado quis chamar atrizes pra fazer um determinado show. Atrizes e atores. Fui eu, fui o Arifontora. Quem participou também, que não era atriz, era jornalista. Irene Ravatsch, era uma turma que ele quis botar uma coisa diferente. Junto com a Rogéria, Rogéria também tava lá fazendo o show. E Traí e Coçá? Ele tá no 25º ano, vai entrar pro Guinness. Vai ter uma grande festa lá em São Paulo. Eu entrei no Traí e Coçá, depois que a Marilu Bueno foi que estreou. Ela saiu, acho que depois do 3º, 2º ano, eu entrei, fiz 3 anos. Quando era pra eu ir pra São Paulo, recebi um convite do Arifontora pra fazer uma peça que ia pra Portugal. Moça nunca mais, eu e o Arifontora. Porque lá em Portugal recebeu outro nome, né? Virgem nunca mais. Falando ainda de Traí e Coçá, eu sei que durante o longo da vida tem alguns acidentes de percurso, né? Não tem um bem engraçado que você foi pra Cuxí. Nossa Senhora, aconteciam coisas. Não sei em que cidade que a gente foi. Roberto Perillo fazia um sucesso danado, as mocinhas atrás dele. Entravam no meio do espetáculo. Que coisa é essa entrar num bastidor, fechar essa porta? Fechei. Aí chegou uma determinada hora que o Santa Cruz, que fazia o padre, tinha que entrar, não entrou. E eu fiz como se ele estivesse conversando comigo. E eu respondia e fiz a cena, porque era uma cena curtinha. Mas como que ele não veio, meu Deus? O que aconteceu? De repente aparece, no meio do segundo ato, o Santa Cruz desesperado, que ficou trancado do lado de fora. Que eu não sabia que ele saía, que ele ia dar uma volta, porque demorava muito pra ele entrar. E não pôde entrar, porque eu tinha trancado a porta. E ele não soube que fui eu que tranquei a porta. Porque ele estava tão bravo que eu não tive coragem de cortar. Agora ele já sabe. Já se contou. Duas semanas depois eu falei pra ele. Como é que é hoje, contrassenar com essa galera jovem que está aí, Sueli? A gente aprende muita coisa, né? Os jovens também trazem coisas novas pra gente. Então eles aprendem com a gente e a gente aprende com eles também. Eu gosto muito, porque sempre tem uma novidade. Sueli, quem conhece Sueli Franco não deixa de notar uma de suas marcas registradas, que a gente está vendo aqui, que é o bom humor. Qual o segredo, Sueli, pra tamanho humor? Eu acho que eu já nasci assim. Eu sempre rio muito. Mesmo nas coisas tristes, eu estou sempre vendo o lado engraçado. Como diz a minha tia, sempre fazendo de um limão uma limonada. Pra quem quer seguir a carreira de atriz, qual é o seu conselho? No meu tempo, não tinha escola, não tinha essas coisas. A família não deixava, porque era horrível ser atriz, era uma coisa muito feia. Mas, hoje em dia, o que tem de gente querendo fazer teatro, fazer televisão, o campo está cada vez mais fechado. Então, tem que ter muita paciência, tem que ter muita tenacidade e tem que estudar bastante. Ler bastante e tentar. Senão, não vai conseguir nada, pela quantidade de gente que tem. Obrigado, Sueli. Eu não preciso nem dizer da alegria de te receber aqui no nosso programa. Um prazer imenso. Obrigada. É um prazer estar aqui conversando com você, conversando com o público. Eu tenho horror de fazer entrevista, porque eu gaguejo demais. Eu esqueço o nome das pessoas. Na hora do nervoso, apaga tudo, fica meio assim. Mas, eu tentei dar o melhor de mim. Mais uma vez, eu agradeço. É um prazer mesmo estar recebê-la aqui. Obrigada, obrigada. De coração. Obrigado. E este foi o Vida Vivida de hoje. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, envie um e-mail para tvuniversidadecomc, arroba universidade, também com c, ponto br. E para rever nossos programas, é muito fácil. Acesse o site www.universidadecomc, ponto edu, ponto br. Tchau. Até o próximo Vida Vivida. Vida 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto